CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Doze horas e um minuto. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Agora, analisando os fatos, uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. O meu convidado de hoje, ele está no engarrafamento. O João Nogueira, ele está chegando. E o tema é propício para a situação, né? Porque nós vamos falar sobre o medo. E o medo que o João Nogueira não chegasse. Olha só, João. Você deve estar nos ouvindo no rádio. Ele deve estar pertinho já aqui da rádio. Hoje, estamos com medo, João. Chegue logo para fazer o programa conosco. E é um tema muito importante, porque quem de nós não sente medo? Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre essa questão do medo. Como a doutrina espírita pode nos auxiliar a superar os medos. São raras as pessoas que não sentem medo. Não só a questão do medo, como a questão da fobia e a questão do pânico. Tem diferença. Nós vamos ver que medo, fobia e pânico têm algumas diferenças. Evidentemente que o pânico é aquilo que mais assusta, né? Pelo fato de ser paralisante. Por trazer uma sensação de morte. Então, nós vamos avaliar tudo isso hoje com o João Nogueira, que daqui a pouquinho vai estar sentado aqui com a gente. E você já pode participar. Qual é o seu medo? Eu tenho alguns. O pessoal acha que psicólogo não tem medos. E às vezes, conversando com os pacientes, eles se surpreendem. Mas você tem medo? Eu falo assim, ué, eu sou psicólogo, não vou sentir medo? É como se um médico nunca ficasse doente. Então, isso não existe. Nós somos seres humanos. Temos as nossas dificuldades. E não há por que ter vergonha de admitir. Eu vejo pessoas com muita vergonha de admitir que tem uma fobia. De admitir que tem um medo. De admitir que tem síndrome do pânico. Ou como se isso fosse algo que tornasse ela uma pessoa inferior. Isso não existe. Nós somos seres humanos. Trazemos dificuldades. E repito. É raríssimo a pessoa que não tem algum tipo de medo, alguma fobia. Ou em algum momento da vida já não tenha tido uma crise de pânico. Ainda que leve. Então, compartilhe conosco aí os seus medos. As suas dificuldades. Para a gente poder aqui trazer no nosso programa. O telefone é o 3386-1400. Olha aí. Acabou o nosso medo. Ele chegou. O João Nogueira. Acabou o nosso medo. Calma. Senta. Respira. Entendeu? Ele falou que ia chegar às 11h30. Mas foi para me deixar com medo. Era para me deixar com medo? Também, né? Ah. Fiquei com medo. A gente fica com medo, mas depois o medo passa, né? Porque tudo se resolve. Seja bem-vindo, João. Obrigado. Então, como eu ia dizendo, você pode participar com a gente. 3386-1400. Telefone da Rádio Rio de Janeiro. Você que nos escuta aí no Radinho de Pilha, no Radinho Elétrico. Ligue para a Rádio Rio de Janeiro. Participe. 3386-1400. A Sheila já está lá posta. A Leila está do lado dela ali também. Como vai ter muita ligação hoje, tem logo duas. Porque o povo tem muito medo. Então, o povo vai ligar para falar dos medos. Você também pode participar pelo WhatsApp no telefone 984-86-7633. 984-86-7633. Você também tem o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioredejaneiro.om.br. Pelo site, você vai lá no menu. Tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Então, vários canais, várias possibilidades. Também temos o Facebook. No Facebook, você pode curtir, comentar, compartilhar. Facebook da Rádio Rio de Janeiro, fundamental na divulgação da nossa emissora, do programa que nós estamos fazendo agora. Eu acho que é um tema que vai despertar muita atenção, muito interesse de todos. Então, vamos compartilhar esse programa que com certeza vai auxiliar aqueles que estão passando por algum medo, por alguma fobia, por um processo de síndrome do pânico. Também lembrar que o programa depois, normalmente amanhã, já estará no YouTube também. Sendo possível que vocês vejam todos os programas que a gente faz ao vivo no nosso canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Também estamos no Instagram. Então, tem os bastidores. Vai no Instagram da Rádio Rio de Janeiro. Também estamos no Twitter. Estamos em todas as redes sociais. Então, não faltam canais para você acessar a Rádio Rio de Janeiro. Não fiquem com medo de ficar sem a Rádio Rio de Janeiro. Ela está em todos os lugares. Esse medo ninguém precisa ter. Não precisa. Graças a Deus. E nós vamos usar uma matéria como o ponto de partida aqui do programa. Uma matéria publicada pela Folha Esportes. O título é Jackson Fulman Ensina a Encarar o Medo. Quem é o Jackson Fulman? Ele foi jogador da equipe da Chapecoense que caiu. O avião que caiu e matou muitas pessoas. Mas ele e mais algumas poucas pessoas, não me recordo exatamente quantas, sobreviveram. Não sei se foram quatro ou cinco, não me recordo. E ele vai falar sobre... Ele já tinha medo. Aí você imagina como é o medo de quem passa por uma tragédia como essa ter que entrar novamente num avião. E a matéria diz o seguinte. Ele é um sobrevivente da tragédia com a Chapecoense. Ele é um ex-goleiro. Ele revela que se recupera do trauma e almeja virar um gestor. A matéria é assinada pela Irce Falcão, da Folha de Pernambuco. E diz o seguinte. Uma das seis pessoas, tá aqui. Seis pessoas que renasceram após o acidente aéreo que matou 71 pessoas. Em novembro de 2016, a maioria delas ligada à Chapecoense. Tinham jornalistas também. O gaúcho Jackson Fulman, de 26 anos, é a personificação de um milagre. As lições tiradas do momento mais complicado já vivido até hoje são muitas. A principal delas é que o futuro a Deus pertence. E que há imensa beleza em coisas simples do dia a dia. Embora não faça muitos planos para o amanhã, ele nutre sonhos e não tem medida e esforços para realizá-los. O cargo mudou, mas ele segue peça importante lá na Chapecoense. Hoje ele é embaixador, mas almeja um futuro como dirigente. Para isso tem procurado se capacitar da melhor forma. E aí ele faz uma entrevista aqui com o Jackson e ele pergunta o seguinte. Quais os medos de Jackson Fulman? E ele vai falar sobre os seus medos. Ele diz. Todo mundo tem medos. Sou uma pessoa que tem muito medo de avião. Sempre tive. Olha só que coisa. Ele sempre teve medo de avião e ainda passou por uma experiência traumática como essa. Mas se tornou uma necessidade para ele viajar de avião. Como me conheço bastante, eu mesmo vou me controlando, me acalmando. Faço minhas orações. Olha que interessante. Ele dizendo que recorre à oração para superar o medo. Então o Jackson Fulman já nos dá uma primeira dica que a doutrina espírita vai com certeza enfatizar para a gente. A necessidade da oração. Como a oração nos fortalece no momento de enfrentamento com algum tipo de medo. Com alguma fobia e mesmo um ataque de pânico. Gosto de viajar na janela. Não viajo à noite. Essas coisas vão diminuindo a minha atenção. Em toda a minha recuperação, também tive vários medos. Mas o mais importante de tudo é que sempre os encarei. Quer dizer, ele enfrentava os medos. Ele teve que vencer vários desafios. E nunca me arrependi das decisões que tomei. Mesmo diante de grandes medos. Então, a matéria ainda tem outras perguntas. Mas o nosso foco era justamente ele falando sobre o medo. E aí, João Nogueira, que já acabou com o nosso medo. Já nos deixa mais tranquilos. Já está aqui conosco. Como é que a gente pode avaliar aí a entrevista do Jackson Fulman? E como a doutrina espírita pode nos auxiliar a lidar com o medo? Boa tarde a todos. Prazer mais uma vez estar aqui. Apesar da correria, né? Mas faz parte de quem vive em grandes metrópoles esse tipo de acontecimento. E o medo é, lendo também alguns artigos a respeito de medo, entrando na parte da psicologia, do lado do psicólogo falando em psicologia. Mas tudo bem. Nós todos, como dizem, né? Todos nós, de médico e louco, todos temos um pouco. Com certeza. Então, vamos adiante. Então, o medo é aquele instinto que nós temos de nos preservar dos perigos de situações difíceis. Nós, muitas vezes, nos evitamos algumas situações por medo e aquilo é perfeitamente cabível, perfeitamente normal. O que não é normal é quando esse medo passa a exagerar, passa a ter algumas características do que se chama de fobia e do que se chama de pânico, que é aquela síndrome do pânico onde a pessoa fica totalmente isolada. A doutrina espírita nos esclarece que nós ainda estamos num grau evolutivo onde somos muito suscetíveis a essas influências, tanto da matéria quanto e principalmente da questão espiritual. Sejam espíritos desencarnados, sejam espíritos encarnados. Porque nós vivemos numa comunidade espiritual, hora na matéria, hora fora da matéria. E aí nós somos influenciados, assim como nós influenciamos. Quando nós nos deparamos com a situação de risco, de perigo, o medo faz com que a gente tome precauções e evite aquela situação. Agora, eu me lembro, entrando até já num ponto onde aqui no Rio de Janeiro nós vivemos muito isso, a questão da violência urbana. Tem muita gente que não sai mais de casa. Exatamente. Exatamente. O medo tomou conta da pessoa a tal ponto que paralisou. Ela não consegue sair de casa. Exato. Nós notamos exatamente isso nas nossas reuniões noturnas. Que a maioria, não só dos centros espíritas, mas das igrejas, funcionam à noite. Porque as pessoas normalmente trabalham durante o dia. E vamos confessar que dá medo mesmo, né? Dá, dá. Porque a gente quer preservar a nossa vida, a gente tem família. Então, você sai à noite, seja numa grande metrópole como o Rio de Janeiro, com a violência, é preciso ter muita fé, é preciso ter muita segurança em compreensão da doutrina para você não fraquejar. Porque senão a gente realmente fica em casa e não faz mais nada. Exatamente. Mas aí é que está o ponto, né? Você lendo a matéria do Jackson Fulman, ele falando que enfrentava os medos, eu confesso. Eu comecei a voar em 1986. O meu trabalho me exigiu muito voar, não só dentro do Brasil, mas para fora também. E confesso, sempre tive medo de voar. Só que eu sou apaixonado por voar. Entendi isso. É difícil. É um contrassenso. Mas eu adoro, como o Jackson Fulman, eu adoro ir na janela, olhando tudo. Ah, eu também. Se não for na janela, eu não quero nem viajar. Não tem graça. Não tem graça. Tem esses aviões que tem poltrona no meio, pô, pelo amor de Deus, não dá. Exatamente. Então, é um contrassenso. Mas o meu medo, aí eu já cheguei à minha conclusão, né? Que, na verdade, o meu grande problema é que eu tenho que ter o controle da situação. No momento em que eu não tenho o controle da situação, aí causa o medo. Não é o medo de estar voando a não sei quantos mil metros de altura. É o medo de que eu estou nas mãos de alguém, de uma outra pessoa. Não a minha. Eu não estou dirigindo o meu carro para saber exatamente o que vai acontecer. Não, eu ficaria com medo se você fosse o piloto do avião. Eu também. Eu ficaria com medo. Você, quando vai, por exemplo, pega carona com alguém no carro, todos nós dirigimos de uma forma diferente, né? Cada um dirige da sua forma, da sua maneira. E quando o motorista vai do lado, ele sempre fica pisando ali, né? Fica freando e tal, por conta do medo, desse medo de não estar com controle. Agora, o motorista vai tranquilo, porque sabe o que está fazendo. E isso são coisas que, na verdade, nós sabemos que é aquela lei da conservação, muito bem definida lá no início do livro, no livro dos espíritos, no início da codificação, onde nós temos esse sentimento da conservação. O medo instintivo é o sentimento da conservação. A lei da conservação agindo. E aí, voltando um pouco à questão dos nossos hábitos noturnos, né? Nós temos aí, tivemos aí algum tempo, eu não vi mais, uma carta psicografada que, vez por outra, tinha nomes diferentes, as palavras mudavam um pouco, mas o contexto era basicamente o mesmo. Dizia a carta o seguinte, nessa suposta mensagem psicografada, não duvido que tenha sido psicografada, duvido sim da qualidade do espírito, da evolução do espírito que a ditou, ou dos espíritos, que era o seguinte, uma das coisas que mais me chamou a atenção. Olha, evitem sair à noite de casa. Se tiverem que sair, saiam com todas as precauções possíveis. Isso é o quê? É um espírito superior nos dizendo? Certamente que não, né? Por favor, né, gente? É exatamente o contrário. A gente tem que ter esse cuidado, toda mensagem que nos chega tem que ser passada no crivo da razão, né? Lembrando sempre de Erasto, é melhor rejeitar dez verdades a assumir uma só mentira, porque a mentira, ela vai destruir muitas coisas. Se você rejeitar as verdades, ela um dia vai aparecer de uma forma que você não rejeita. Mas a mentira, se você assume a mentira, o prejuízo é muito grande. E essa questão de causar medo, e não só medo, imagina, você recebe uma mensagem de um amigo muito comum, WhatsApp, Facebook, etc. Olha, isso aqui é uma mensagem de um espírito superior que diz para evitar sair à noite. E você vai fazer o quê? Ah, se eles estão dizendo, eles sabem melhor do que a gente. Jesus falava o seguinte, não temas aqueles que só podem vos matar o corpo e depois nada mais podem. Exatamente. Aí está bem diferente de Jesus, né? Com certeza. Jesus dizia que a gente não tinha nem que ter medo de perder a própria vida física. É isso aí. Porque a vida continua. E aí viria algum espírito recomendar que a gente não saísse à noite? Pois é. Estranho, né? Muito, muito. E aí a gente tem isso como um estopim, na verdade, de muita gente que não está indo nas suas casas religiosas, de todos os matizes, digamos. E isso é problemático porque a pessoa vai adoecendo mais ainda. Ora, quando você está com câncer, por exemplo, e tem que fazer a quimioterapia, uma vez, duas vezes que você falha, prejudica o tratamento. Sim. Então, é a mesma coisa. Quando nós estamos indo à casa espírita, quando nós estamos participando de estudos sérios, de trabalhos sérios na casa espírita ou na sua igreja, onde quer que vá, você está sendo tratado também, tratada também. E quando você interrompe, nós ficamos à mercê desses espíritos que querem exatamente nos confundir e nos levar para a derrota, digamos assim, moral. É importante a gente lembrar aqui, como nós falamos no início do programa, que o medo é um mecanismo automático e primitivo de sobrevivência presente em todos os seres humanos. Ou seja, ele é um instinto. E ele é fundamental. A reação de medo ocorre sempre que detectamos algum perigo ou quando confrontamos algo novo desconhecido. Então, é muito bom que a gente sinta medo. Isso é uma coisa que já vem no nosso instinto, porque isso nos preserva de perigos. Então, se a gente se aproxima do fogo, o medo instintivo, se queimar, vai fazer a gente se afastar. Tem até aquela coisa reflexo, quando a gente consegue, pelo reflexo, se afastar de um perigo. Então, o medo, esse medo natural, ele é fundamental para a preservação da vida. O problema é quando o medo se torna uma coisa mais constante. E aí pode caminhar para o desenvolvimento de determinadas fobias. Embora seja normal e até útil experimentar o medo em situações perigosas, em casos de fobia, o medo e o perigo é exagerado ou imaginado. Quer dizer, é um medo exagerado. Você percebe claramente que a pessoa já perdeu o controle, que era o que o João estava citando. Eu não saio mais à noite porque eu posso ser assaltado, eu posso acabar morrendo. Então, isso se torna algo exagerado e já vai se tornando uma fobia. A fobia, ela é derivada de um transtorno de ansiedade. E ela pode ser definida como um medo intenso e irracional. Então, é um medo intenso e irracional. Existem aqueles medos que são normais, naturais. Mas quando o medo se torna irracional, quando ele não tem base na realidade, aí a gente está começando a ter uma patologia derivada de um processo de transtorno de ansiedade. E aí a gente pode pegar alguns exemplos de pessoas que têm medos de coisas que você vê claramente. Aquele cachorrinho poodle inofensivo e a pessoa entra simplesmente em pânico perto daquele cachorrinho bem inofensivo, porque aquilo já é um medo fora de controle, um medo exagerado que requer tratamento. Então, tem as fobias, a barata, tem gente que não pode. Eu lembro de um companheiro que conta que tinha um rapaz forte conversando com os amigos e, de repente, ele corre desesperadamente e passa por dentro de uma roseira. Vocês imaginam a roseira com aqueles espinhos ali? E aí os amigos tentando entender do que ele estava correndo. Quando eles viram, era uma barata voadora. Então, um homem forte, grande, em pânico completo, desesperado, porque vinha uma barata voadora na direção dele. Então, são fobias que causam realmente muito transtorno. Tem pessoas que têm algumas... uma fobia, duas, mas tem gente que tem várias, porque ela vai se ramificando. Se você não trata uma fobia, ah, não, eu só tenho fobia a isso, a tendência é que ela vá se ramificando em outras fobias e vá te paralisando. E, por fim, o ataque de pânico, que ele não tem uma causa definida. A pessoa que tem pânico é muito desesperador para ela e muitos vão parar no hospital, porque o ataque de pânico ou os sintomas similares ao pânico, como tremores, respiração acelerada, sudorese, são sintomas típicos, tanto das fobias quanto da síndrome do pânico. No entanto, tais sintomas são desencadeados de forma diferente em cada condição específica. Uma pessoa com fobia pode experimentar a sensação de pânico ao pensar ou ser exposto ao objeto de seu medo. Por outro lado, a síndrome do pânico não é desencadeada por um medo específico. As pessoas com síndrome do pânico têm ataques súbitos e inesperados. Então, é uma situação que leva a pessoa a acreditar que está tendo um infarto, ela vai se parar no hospital e isso acaba ocorrendo muitas vezes. Então, são desafios aí para a pessoa. A mente, a nossa mente, nós somos espíritos e, como a doutrina nos explica, o atributo essencial do espírito é o pensamento. Nós pensamos. E, quando nós pensamos, nós criamos, literalmente nós criamos. Um arquiteto, ele primeiro pensa no projeto que ele vai fazer, depois ele passa para o papel, depois entrega o projeto ao engenheiro que vai construir efetivamente. Mas ele já é realidade desde que o arquiteto pensou naquele projeto. A mesma coisa é o nosso pensamento em tudo na vida. Por isso, nós devemos exercitar o nosso pensamento sempre para o lado positivo. E é também por isso que devemos ir às casas espíritas, porque lá é um local onde nós juntos somos mais, somos melhores. conseguimos realmente fazer com que a força dos outros, combinada com a minha força, vá ajudar a todos que estão ali naquele grupo. Então, é fundamental que a gente não perca isso de foco. Nós precisamos de ajuda. Não há ninguém, no grau evolutivo que nós nos encontramos, que não precise de ajuda. Não digo uma ajuda de um médico, um psiquiatra ou mesmo um psicólogo, mas ajuda de um amigo, uma palavra amiga, um conselho. Dizem que conselho não se dá, se vende, mas não. Nós sabemos que dá-se conselho sim. Conversa assim, olha, eu no teu caso, eu faria dessa forma. Nós vamos dar foco total aqui no segundo bloco às perguntas que vocês estão enviando. Então, a gente vai tentar ser bem breve, João, nas respostas para poder atender o maior número de pessoas. Prometemos que vamos aprofundar aí, porque respondendo a vocês, nós vamos trazer o conteúdo doutrinário necessário para auxiliar, através da doutrina espírita, na superação dos medos, das fobias e da síndrome do pânico. Já, já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Amigos ouvintes, aqui é a Natasha Mequena. No dia 9 de setembro, estarei com Marcelo Daimon e Tiago Brito no show A Música Espírita Está No Ar, em prol da Rádio Rio de Janeiro. 9 de setembro, domingo, às 14h, no Grupo Espírita Regeneração, Rua São Francisco Xavier, 609 Maracanã, em frente ao ERG. Para maiores informações, acesse o site www.radioriodejaneiro.am.br Ou ligue 3386-1400 3386-1400 Rádio Rio de Janeiro e a Música Uma Sinfonia por um Mundo Melhor Espero por você! Você não pode perder a peça Paulo Estevam, o musical, de Chico Xavier, pelo espírito de Emanuel, com direção-geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha com a Natasha Mequena, a Riovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. As apresentações serão nos dias 26 de agosto, domingo, às 7h da noite, na Alona Cultural Municipal João Bosco, Avenida São Félix, 601 Vista Alegre. O ingresso é R$ 60,00 inteira e todos que levarem um quilo de alimento não perecível pagam R$ 30,00. E no dia 1º de setembro, sábado, às 7h da noite, no Teatro Municipal Raul Cortês, Praça do Pacificador Sem Número, no centro de Duque de Caxias, o ingresso é R$ 50,00 inteira e a promoção antecipada R$ 25,00. E informações pelos telefones 3088-6519, da Produção 99531-5253 e da Alona Cultural 2482-4316. Não perca! O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Atenção ouvinte, você que curte a Natasha Mequina, Marcelo Daimon, Segue o sol, segue o sol e Tiago Brito. A sua joia tão rara, a sua roupa importada Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site www.radiorriodejaneiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá! Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. 12 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresados ouvintes, estamos de volta com o programa Analisando os Fatos, o programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Eu estou aqui na companhia do João Nogueira, no primeiro bloco nós já tentamos trazer alguma coisa aí da doutrina, como a doutrina espírita pode nos auxiliar na superação dos medos, da fobia, do pânico. E agora nós vamos dar um foco maior nas participações, que em cima das participações nós vamos continuar levando o conteúdo doutrinário. Então você que ainda não participou, pode participar ainda. Telefone 3386 1400, 3386 1400, a chelinha está lá prontinha para atender. Pode participar pelo zap 984867633, 984867633. E você do Facebook, não deixe de compartilhar, tá? É uma questão de caridade. Vamos apertar o botãozinho do compartilhamento para que você possa compartilhar esse programa tão importante, porque é tanta gente com medo, tanta gente com fobia, com pânico. Então vamos deixar esse programa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Mandar um grande abraço a todos que nos acompanham. Dona Adalgisa, um abraço muito especial para a senhora, que esteja aí ao nosso lado, sempre no seu radinho de pilha, agora também acompanhando pela internet. Que Jesus te abençoe e te fortaleça aí cada vez mais. A Débora de Araújo está aqui com a gente também. Terezinha Moreno, Carlos Ribeiro, Emília Cristina, Maíra Monteiro, sempre com a gente. A esposa do nosso querido, saudoso, mas sempre presente aqui na rádio, Gerson Simões Monteiro, Francisca Luduína da Silva, Amanda Rodrigues, o André Cunha, que está sempre aqui com a gente também, Isabel Mirandela, Lidiane Santiago, minha prima, um grande abraço Lidiane. Sandra Sampaio, minha mãe também está aqui, Juséia Santiago, Cristina Marques, Elisabeth Erdelli, Denise Santos, que também está sempre com a gente. Um grande abraço, querida amiga. Ana Paula Branches, Andréa Meireles, Cris Cascardo, dizendo que tem medo de altura, Aline Priscila, Patrícia Colodete, mais quem aqui. Estou tentando falar a maioria de vocês que estão aqui. Sandra Pinheiro, Adriana Grelis, Sueli Machado, Anderson França, e não para de entrar a mensagem. Está entrando a mensagem aqui do Luiz Deli, do governador. Tem aqui o Marcelo Barros também, que a gente manda um abraço. Rosângela Costa, do Rio Cumprido, ela diz, Boa tarde, irmãos. Eu fui muito discriminado. Ela botou muito bem, muito discriminada, por ser medrosa. Me diziam que eu era doente. Não entendiam essa dificuldade. Mas o Espiritismo me deu um respaldo tão forte, e juntando as artes como terapia, melhorei bastante. Beijinhos aos irmãos. Então, existe muita discriminação, a questão do medo, como se ninguém sentisse medo. Não é o caso. Não é o caso, porque todos nós temos os nossos medos. E aí a gente aprende, nós somos adestrados ao longo da vida, a fingir o medo, ou disfarçar o medo. O homem, principalmente, o ser do sexo masculino, ele é adestrado, essa palavra eu gosto muito, porque é exatamente isso que acontece. Nós somos adestrados a não chorar, a não demonstrar medo, e isso é uma carga muito grande psicologicamente para cada um dos seres, de nós. Porque quando nós disfarçamos o medo, nós vamos colocar esse medo dentro da gente e potencializá-lo. Porque a gente não consegue externar, não consegue, como a gente estava falando no primeiro bloco, não consegue compartilhar com algum amigo, com algum companheiro de caminhada. Então, isso fica muito difícil, porque a pessoa, então, tende a se isolar cada vez mais e crescer mais ainda esse medo. Então, a discriminação, de qualquer tipo de discriminação, não é só daquela pessoa que tem medo, ah, porque fulano é medrosa, etc. Isso tem que ser abolido da nossa existência. Nós precisamos aprender a respeitar o outro com todas as suas dificuldades. Nós somos seres diferentes, sim, e cada um de nós tem muito a contribuir se não formos, muitas vezes, achincalhados, ou como é o nome agora, bullying, sofremos bullying. É por isso que as pessoas têm medo de revelar as suas dificuldades, porque vão ser julgadas. O ser humano está sempre pronto a julgar. Aquela história da agorafobia, que é o medo de você se expor em público. Ou seja, a pessoa acaba não falando, não perguntando, que é algo muito crítico dentro de uma reunião, por exemplo. A pessoa fica com medo de perguntar, porque não quer ser ridicularizada. Às vezes até quer, mas a voz não sai. Não sai, exatamente. Então a gente tem que combater essa questão da discriminação de todos os níveis. A Maria Clarice está aqui também participando com a gente. Ela disse o seguinte, acredito que o medo é mau conselheiro. Quando me vejo assim, recorro logo às preces e busco sintonizar com o meu mentor. E canto os hinos espíritas que me acalmam e fortalecem. É muito legal a dica da nossa Maria Clarice, porque uma das técnicas importantíssimas para a gente desfocar a mente do medo, de um ataque de pânico, de uma fobia, é a música. Você mentalizar uma música, aquela música que te acalma, que te fortalece. Ela canta aqui os hinos espíritas, mas nós temos hinos evangélicos belíssimos, falando de Jesus, exaltando a fé, a coragem. Então a música, para mim, já foi muito importante em momentos quando eu tive alguns ataques de pânico, até motivado por obsessão, foi importantíssima a música, me acalmava, me fazia respirar novamente e é um recurso fundamental também. As visualizações, você visualizar um lugar de paz, você visualizar um momento bom da sua vida, tirar a sua mente daquele foco negativo. Então, muito bom aí a participação da Maria Clarice. A Maria Marlene, ela diz o seguinte, que o maior medo dela é precisar usar o sistema de saúde, que se encontra completamente desestruturado. Mas eu confio em Deus que se um dia precisar, tudo ficará bem. Muito bom o que a Maria Marlene fala aqui, porque os espíritos falam para a gente que se não chegar a hora da morte, não morreremos. E a gente tem a prova disso, lamentavelmente, pela precariedade do nosso sistema de saúde. Se não fosse a intervenção espiritual, se não fosse a intervenção de Jesus, certamente teríamos muitas mortes. Mas a espiritualidade tem sim recursos para auxiliar nesses momentos de dificuldade. Isso aí. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, nos versículos 29 em diante, Jesus fala o seguinte, não cai um pássaro sobre a terra sem o consentimento do Pai, e todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Isso significa, é igual dizer que o acaso não existe. se nós tivermos que passar por alguma situação desse tipo que a gente tem medo, não adianta ter medo ou ter coragem. Vamos passar. Não adianta. E já dizia um grande amigo nosso lá do passado, o medo é o imã do azar. Ou seja, quando nós tememos, nós emitimos aquele pensamento para o mundo espiritual. E o mundo espiritual é a realidade, não é mentira. como falávamos a questão do arquiteto, quando ele pensa, ele cria, ele plasma em torno de si. Todos nós, quando pensamos, plasmamos em torno de nós aquele pensamento. E se nós estamos com medo, entrou no ônibus, ai meu Deus, eu posso ser assaltado. Posso. Se eu for assaltado, é porque estava na minha necessidade. Ai meu Deus, vou sofrer um acidente aqui, vou para um hospital público. Sim. Já disse um amigo meu que é médico que os melhores atendimentos de emergência, de trauma, são os hospitais públicos. Só um detalhe, a questão do livro dos espíritos que trata disso, isso tem que nos trazer segurança, gente. Os espíritos são muito claros, a gente precisa confiar. Questão 853A de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte, Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Pergunta clara, específica, resposta também muito clara. Dizem os benfeitores espirituais, não, não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Tu pode estar no melhor hospital da Terra, com os melhores médicos do planeta. Se chegar a sua hora, você vai partir. É, se não fosse assim, Steve Jobs, por exemplo, não tinha desencarnado. Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. Chegou o momento, meu amigo, vai mesmo. Então, vamos continuar aqui, vamos ver aqui, a Lucimar, a Lucimar mandou até a foto do mar aqui, ela colocou assim, Tenho medo do mar, talvez ajudasse se eu soubesse nadar. É verdade, né? Eu não sei, eu acho que não, viu? Minha mãe dizia o seguinte, quem não nada, não se afoga, né? Porque a pessoa que nada, vai lá, se atira, até aí, vem uma coisa muito interessante, o medo do mar pode ser uma grande, é a lei de conservação que está nos impedindo, porque nós vamos nos atirar sem medo, e aí isso é perigoso. É verdade. Como dizem aí, o mar não tem cabelo, né? É verdade. Ó, tem a participação aqui também agora, da Monique, ela diz o seguinte, Eu tenho muito medo de morrer, sinto dores pelo meu corpo, sinto que estou com alguma doença, olha que coisa, quantas pessoas tem esse relato da Monique aqui. mas isso tudo é coisa da minha cabeça, eu tenho filhos pequenos, meu medo é ficar sem eles, né? Deixá-los. Ela mora lá em Vila Kennedy, em Bangu, frequenta uma casa espírita, ela é frequentadora lá do Leão Deni, e está com muita, está com ansiedade, está acelerada demais, quero muito melhorar, voltar a ser quem eu era, sem medo de nada. Então, essa questão do medo da morte, João, eu trago aqui um relato interessante de Kardec, está na revista Espírita, de outubro de 1858, é a história de um médico, ele havia ganho umas bebidas, e ele deixou dentro do carro no estacionamento. Quando ele voltou, cadê as bebidas? Levaram as bebidas dele. E aí ele pregou uma peça, e falou com o dono do estacionamento o seguinte, olha, eu tinha umas bebidas aí no carro, mas era um veneno mortal, então quem tomou tem que ser alertado, porque vai morrer. E aí, quando a história espalhou, as pessoas que tomaram a bebida começaram a passar mal. E na realidade, não tinha nenhum veneno mortal ali. Então você vê o que é o medo da própria questão, da sugestão. E aí Kardec chegou à seguinte conclusão, que o que tinha acontecido ali era apenas o efeito da imaginação. E aí São Luís também veio esclarecer o seguinte, que os espíritos que induziram aqueles homens a pegarem as bebidas, eles também acabaram fortalecendo o medo, o pânico daqueles que beberam, e isso induziu ainda mais essa corrente magnética que eles infundiram nesses homens a que eles sentissem a sensação de que iriam morrer. Então tem duas coisas aí. O medo, a nossa própria imaginação que faz com que o nosso medo aumente cada vez mais, mas também a atuação espiritual. Exatamente, porque o que acontece? As pessoas dizem o seguinte, ah, eu vou no centro espírita porque eu estou obsidiado, eu tenho que me livrar dessa obsessão. Primeira coisa, nós abrimos sempre a porta para o obsessor. não há nenhum obsessor que se encarregue da nossa obsessão sem que a gente abra a porta. Alguma coisa, ele se liga a nós de alguma forma por algum pensamento, algum medo, alguma sensação de culpa, ele se liga por aquele viés. Entendeu? E aí amplifica todas as sensações que nós temos. O que Kardec coloca nesse texto, nesse trecho, é exatamente que eles ouviram aquela colocação, aquela mentira, ficaram com medo, né? E sentiram todos os sintomas como se tivessem sido realmente envenenados. E os espíritos amplificaram, os obsessores amplificaram essas sensações. de mesmos obsessores que induziram a eles pegarem a bebida, foram os mesmos que se divertiram com medo deles de morrer. Os zombeteiros, né? E aí é o chamado efeito placebo, que a gente sabe que alguns remédios são colocados, né? Exatamente. Para o teste, que são, por exemplo, farinha só. A pessoa que toma um remédio achando que vai passar mal, passa mal. Tem gente que tem mania, eu falo assim, cuidado com bula de remédio. Se você ler a bula de um remédio simples, inofensivo, você vai ficar apavorado. Imagina se for um remédio mais específico, aí a pessoa começa a ler a bula antes de tomar o remédio. Começa a sentir tudo que está na bula. Exatamente. Que é mais ou menos o que aconteceu aqui com esses homens que pegaram a bebida do médico. É, isso mesmo. Porque o nosso próprio cérebro, o medo que a gente sente, faz com que a gente reproduza no organismo todas as sensações, todos aqueles sintomas descritos na bula do remédio. Afinal de contas, quem é o governador dos trilhões, das trilhões de células que existem no meu corpo? Sou eu. Se eu der uma ordem para essas células... Elas obedecem. Exatamente. Adoece, elas vão adoecer. Cure-se, elas vão curar-se. E aí o São Luís, ainda na revista Espírita de outubro de 1858, diz o seguinte sobre esse caso. Ele fala assim, não houve mais do que uma simples lição para os culpados e divertimento para os espíritos levianos. Assim procedem sempre que se lhes oferece uma oportunidade, que é o que o João falou, que até procuram para sua satisfação. Nós podemos evitar isso, eu lhes afirmo, elevando-nos a Deus por pensamentos menos materiais que os que ocupavam o espírito daqueles homens. Os espíritos malévolos gostam de se divertir, cuidado com eles. palavra de São Luís aqui esclarecendo, cuidado, porque a gente dá muita brecha e aí eles quando conhecem o nosso medo, eu passei por isso. Eu tive uma situação que eu estava no metrô, o metrô lotado, 40 graus, lá fora, lá dentro devia estar uns 50, o metrô parou, ficou sem luz, até aí nenhum problema, mas quando desligou o ar-condicionado, começou a me dar uma sensação de pânico, de que não teria ar, e eu olhava para algumas pessoas e vi elas tranquilas, eu falava assim, meu Deus, por que eu estou assim? Quando eu saí dali, eu saí num completo desespero, até que depois eu comecei a ter dificuldade de voltar ao metrô. E aí, eu falei, bem, eu vou evitar o metrô, olha o perigo que é a gente ceder. Aí eu comecei, não, só vou andar de ônibus. Aí eu comecei a sentir a mesma coisa no ônibus. Aí eu fui para a van, comecei a sentir a mesma coisa na van, falei, opa, tem alguma coisa errada comigo? E aí eu comecei a perceber que era uma atuação espiritual. Eles se aproveitaram do meu medo, da situação traumática que eu vivi ali no metrô e me pegaram. Eu dei a brecha, aí eu comecei a fazer o quê? Oração, eu andava orando, não corei tanto na minha vida como naquele tempo. orando dia e noite, mentalizando as músicas e falei, vou entrar no metrô. Entrei e soando frio e eu olhava para as pessoas, as pessoas tranquilas e eu naquele estado de desespero e aí tomo oração, tomo oração e aí pegava, lia um livro e enfrentei. E graças a Deus ando de metrô normalmente sem nenhum problema, mas olha o perigo que São Luís alerta aqui quando a gente abre a brecha para esses espíritos. É isso aí, porque é aquela história, nós temos que cuidar muito dos nossos pensamentos. Até aconteceu alguma coisa muito parecida comigo, viu Eduardo? E a Sandra Pinheira, até ela está relatando alguma coisa muito próxima. Eu, no início de 2000, eu tive que fazer uma ressonância magnética dos ombros e aí ressonância, quem conhece... Não falem ressonância, esse medo eu ainda não superei. Pois é. A Marta Batista tentou me ajudar, mas não conseguiu. Eu vou ver se eu me consulto com o Valdemir Cruz, com o Sérgio Brecht para ver se eu consigo, porque até agora... Boa ideia. Só imaginar... Eu nunca tinha feito esse exame, então eu cheguei lá... É aquele que entra num tubo, né? Num tubo, exatamente. E aí a enfermeira veio, colocou lá, eram os dois ombros, botou primeiro no ombro e tal, e ela me deu uma campainha. Aí eu falei, pra que isso? Não, é porque algumas pessoas se sentem desconfortáveis aí dentro. Eu falei, não, mas não preciso, né? Machão, não preciso disso não, tudo certo comigo. Ah, não, por favor, segura aqui. Pode ser... Não, tá bom então, me dá aqui. Aí eu peguei a campainha, foi entrando, e quando você entra naquele tubo, você começa a ouvir a tua própria respiração. E eu fiquei de olho aberto no tubo, que tinha mais ou menos uns 5 centímetros entre o meu nariz, que é pequenininho, todos que conhecem sabem. E o tubo... E aquilo começou a me dar um pânico. Resumindo a história, o pânico foi tão grande que eu comecei a apertar a campainha e passaram milissegundos, não me tiravam... Que parecia uma eternidade. E eu apertava, 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 e a menina me tirou e falou assim, calma, calma, calma. Eu falei, desculpa, não sabia que eu tinha isso. A partir daí, isso foi, na verdade, um detonador psíquico que eu tenho certeza que está relacionado a algo que eu passei em outras existências. A Cristina de Paquetá falou que tem ressonância aberta. Eu não sei nem se é se eu consigo. É, tem aberta. Mas, enfim, foi um detonador para me remeter a um pânico, talvez, que eu tenha sido enterrado vivo em alguma existência anterior. Algo desse sentido. E aí, a partir daquele momento, como eu falei, eu voava muito. Imagina voar num avião pequeno, pequenininho. Eu tive várias situações de pânico. É terrível. E um túnel, imagina, chegaram bolsas, engarrafado, eu tinha que abrir os vidros do carro, botar um som alto que eu suava frio, o coração batia fora. É terrível. E aí, o que eu fiz? Eu, ao invés, fiz exatamente como você, Eduardo. Eu enfrentei meus medos. Entre passar no túnel ou passar por fora do túnel, que tinha sempre opção, eu escolhia passar no túnel. Escolhia pegar elevador. Escolhia voar. Se a gente fugir do medo, ele só tende a aumentar. Porque ele vence a gente. Vamos, o tempo está acabando, a gente vai falar de Jesus aqui. Pois é. Mas deixa eu mandar um abraço aqui para a Patrícia Valente, para a Cristina de Paquetá, que está aqui me aconselhando a fazer na aberta, na ressonância aberta. É o pessoal que está telefonando. Luiz Dalia do Governador, muito obrigado, Luiz, pela participação. A Carmen da Tijuca, a Lésia de Tomás Coelho, a Helena da Vila da Penha, também está sempre com a Eloísa Helena da Vila da Penha. Um grande abraço, Eloísa. Muito obrigado por estar conosco. A Maria Sidney do Valqueire, o Fábio André, também participando aqui, o Marcelo Barros, a Aline Girajá, a Débora de Duque de Caxias. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Só que nós estamos com medo do tempo, do relógio do Claudinho, que não para. E aí, eu queria que o João trouxesse para a gente como é que Jesus, né? Tem muitas passagens que Jesus nos encoraja, que nos dá força, mas o que você traria para a gente de Jesus para nos auxiliar, a todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão aqui passando seus medos para a gente, falando como está difícil, me ajudem, me dê uma palavra. Como é que eu faço para superar esses medos? Você falou bem. Vários momentos, Jesus nos incita a coragem. Ele nos diz, olha, vós podeis, quer ver? João, capítulo 14, versículo 12. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda, porque eu vou para o Pai. Que coisa! Que coragem! Que incentivo Jesus está nos dando! Ele está confiando, acreditando em nós, que nós podemos fazer tudo! Absolutamente tudo! Tudo o que ele fazia e mais ainda, porque ele, na verdade, não tinha necessidade mais de evoluir e nós ainda temos. Outro momento é quando Jesus, os discípulos estão no mar, à noite, navegando num barco e, de repente, eles olham e falam assim, nossa, veio um fantasma ali, porque vinha alguém com uma túnica branca, esvoaçante, por cima do mar, como se estivesse flutuando. eles olham e se apavoram, nossa, vamos morrer, olha lá, veio um fantasma, aquela coisa toda. E Jesus, então, diz, não vos atemorizeis, sou eu. E aí, eles ficam mais calmos, percebem que é o mestre. E Pedro, então, sempre o mais atirado, o mais afoito, diz assim, senhor, se tu disseres para eu ir ter contigo, eu irei. Jesus diz, então vem, Pedro. Pedro, então, sai do barco e começa a caminhar sobre o mar. De repente, ele afunda. Ele afunda, literalmente. E começa a se debater, porque ele não sabia nadar. Esse é um detalhe interessante. A nossa ouvinte aqui, que não sabe nadar. O pescador, Pedro, que não sabia nadar, o Simão, de repente, ele começa a se debater, senhor, socorro, eu pereço, vão morrer. Jesus, então, chega perto dele, pega na mão, suspende ele, fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, esse é o maior ponto que nós temos que nos apoiar. Nós temos que desenvolver a nossa fé. A fé é a certeza de que tudo está rigorosamente certo. Não há nada errado. não vai nos acontecer nada para o nosso mal. Jesus ainda lembra, qual de vós, se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais o Pai que está nos céus. Então, a gente tem que ter certeza absoluta de que Deus não nos envia nada para o nosso mal. é tudo para o nosso bem. Coragem, ânimo, nós vamos vencer cada um dos obstáculos que estão à nossa frente. Fala aí, dez segundinhos do Caminho do Senhor. Caminho do Senhor é o programa na Rádio Rio de Janeiro às terças e quartas-feiras das 22h às 23h e aos domingos das 12h às 13h30 aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro. Muita gente parabenizando aqui o programa Caminho do Senhor. Graças a Deus. E você que está passando por uma dificuldade, com medo excessivo, com fobia, com pânico, não tenha vergonha, mas também busque ajuda. Vá a um psicólogo, vá ao psiquiatra se necessário. Esses profissionais estão aí para te ajudar, mas sobretudo, vá até Jesus, porque Ele tem um remédio definitivo para te curar. E Jesus diz, em Mateus 11, 28 a 30, Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. E aí E aí E aí